Eu juntei de uma série de fontes, informações, dados, pesquisas, resultados, e cunhei o que é a expressão que eu chamo de o instinto de conexão, que é o instinto das pessoas se conectarem umas às outras, ou às ideias, ou às sugestões, ou serem motivadas, inspiradas, engajadas, e eu dei o nome disso de instinto de conexão. Por quê? Por quê? Porque o que a gente ouve muito falar é sobre o instinto de lutar ou fugir. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe mais ou menos como é que funciona. Esse, aliás, é um dos algoritmos da mente humana, né? Se eu vejo uma ameaça, se eu sinto uma ameaça, ou eu vou lutar com essa ameaça, ou eu vou fugir dessa ameaça. E sempre bateu na minha cabeça assim, poxa vida, na natureza tudo se equilibra. Não existe nada em desequilíbrio na natureza. Ela se autonormatiza e se normaliza. Então, se existe um instinto de lutar ou fugir, o inverso tem que existir também para equilibrar essas forças. E foi aí que eu fui juntando algumas coisas e cunhei esse termo, que nada mais é do que a organização de diversas fontes diferentes, para mostrar ou demonstrar como as pessoas se engajam, como as pessoas se conectam, como as pessoas compram uma ideia. Porque se você prestar atenção, tanto o líder quanto quem está em comunicação interna, eles, no meu ponto de vista, a comunicação busca três itens principais. Ação, adesão ou transformação. Ou eles querem que a pessoa que recebe, que participa da comunicação, haja de alguma maneira, seja ela qual for, seja um novo procedimento, seja a partir de uma mudança e tal. Adesão, que é eles querem que as pessoas passem a aderir a um novo modo de fazer, a um novo modo de pensar, a uma ideia genérica, a um propósito, uma visão. Se você pegar em fusões e aquisições, isso é muito importante. E, por último, a mudança de pensamento. Então, você quer ação, adesão ou transformação. A transformação é você começar a mudar, você começar a trabalhar o mindset, a mentalidade das pessoas. Às vezes, a gente precisa propor uma mudança de mentalidade, uma mudança da forma de pensar, uma mudança da maneira de enxergar alguma coisa. Então, para mim, esses são os três itens básicos, os três itens principais que uma comunicação de alta performance busca. Ação, adesão ou transformação. Então, dentro disso, é fundamental, porque o ser humano, ele só vai aderir a isso, ele só vai tomar uma atitude, ele só vai aderir a uma ideia, e ele só vai transformar algo que ele já pensa, um pensamento que ele já tem, uma maneira de ver o mundo, uma maneira de pensar, se ele for levado a mudar os seus pensamentos. E o que é que muda os pensamentos? São as emoções. Não vou aprofundar muito nisso, mas por mais racional que você seja, ou por mais racional que alguém que você conheça, você seja, sem emoção, seria humanamente impossível tomar uma decisão. Existe um trabalho, uma publicação espetacular do Antônio Damasio, que estuda cérebro e problemas mentais e tudo mais, em que ele fala de um caso do cara que teve uma certa lesão numa região do cérebro, e ele continuou com tudo normal. A única coisa que ele não conseguia era decidir, ele não conseguia tomar nenhuma decisão. Então, às vezes, ele estava no consultório do Damasio, e aí terminava a sessão, ele falava, então vamos nos encontrar na próxima quarta-feira? E o cara não conseguia nem decidir se sim ou se não. Por quê? A área de emoção no cérebro dele havia sido atingida, e não havia sido recolocada em nenhuma outra região do cérebro, por conta de neuroplasticidade, capacidade do cérebro de rearranjar as coisas quando tem uma lesão, etc e tal, mas isso não aconteceu. E isso fez com que a pessoa não conseguisse tomar decisão algumas, fosse da mais simples até a mais complexa. Simplesmente ele não tinha a capacidade. Por quê? A emoção traz pra gente a validação, um carimbo de atenção, de qualidade, sobre uma decisão. Por mais que você fale, não, eu tô decidindo em cima de números, tô decidindo em cima de dados, tô decidindo pela opinião, pela minha opinião, pela opinião dos outros, de especialistas e tal, toda e qualquer decisão da mente humana necessita intrinsecamente da emoção para que seja realizada.